Eu sou feliz, guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Faz teu sorriso, voz pra alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração Laue, 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 laue Meu coração bate mais forte que o teu Quando te vejo, mas quando eu vejo você Meu coração bate mais forte que o teu Quando te vejo, mas quando eu vejo você Será que é amor? Não sei Será que é paixão? Talvez Só sei que é bom demais Aqui tá bom, mas só falta você 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 Deixa eu cumprimentar minha amiga Luísa Que está lá no fundão Mostra a Luísa lá no fundo Levanta a mão, Luísa Que faz lá propaganda de rádio pra todo o pessoal Pra vários artistas lá em Minas Gerais Faz divulgação, é uma das maiores divulgadoras de artista Nas rádios ali do estado de Minas Gerais Obrigado pela sua presença Deus abençoe você, viu Luísa? Lembrando também que nós vamos ter a nossa viagem pra Disney A Disney pras velhinhas É Quem quer viajar com o padre Alessandro Campos Pra Disney? Já arrumou o passaporte a senhora, velhinha? Não? Não arrumou? Depois dos 90 não consegue mais passaporte também, né? É Quiser ir pra Disney, bota o telefone aí diretor Pra falar com a Bemus Viagens É a Disney pras velhinhas Vai passar o aniversário do padre Alessandro Campos Junto com ele Lá nos Estados Unidos, na Disney É só ligar no 015-19-33-97-97-64 Ou 19-99-442-4238 E faça já a sua reserva, é Eu tô imaginando a senhora junto com o Mickey Camine, é E aí a senhora vai entrar no castelo do terror E vai ficar muito bonitinha lá no meio daqueles monstrinhos No castelo do terror E o padre Alessandro vai lá salvar a senhora dos monstrinhos Tá certo? Combinado? Muito bem 0... É 0 operadora 19-33-97-97-64 Ou 0 operadora 19-99-442-4238 Padre, manda uma bênção pra meus sobrinhos de Raul Soares Hernani, Rita e família Tá mandado Te agradeço por cantar neste palco como um senhor Foi muito bom, obrigado Foi você? Paloma, você tá aqui? Por que que você não voltou antes pra cantar? Agora que eu te vi, Paloma Aproveita e marca a Paloma pra voltar aqui no programa Semana que vem pra cantar com a gente Deixa eu falar lá Eu te vi agora, me desculpa, mas não tinha te visto mesmo Me perdoe Sou sua fã Norma de Santos, São Paulo Obrigado, Norma Ô minha lindinha, como é que você tá? Michelle Araújo e família Um beijo no seu coração Te amo, muito obrigado pelo seu carinho Aqui, vem chegar pertinho Betinho, Betinho, Minas Gerais Não consigo ler porque tá um texto enorme Padre Alessandro adora o seu programa Não perco uma terça-feira Fico contando os momentos, os segundos Pra chegar terça-feira, assistir o seu programa Quero avisar que eu estou Passando a minha fazenda pro seu nome Vou passar toda a minha riqueza pro senhor Muito obrigado Deus abençoe Muita paz pra senhora e pro senhor também Tá certo? E o programa acabou Quero agradecer ao Trio Boca Quente Quem quiser levar o Trio Boca Quente Passou o telefone ali durante o tempo Que eles estavam tocando e cantando Pra contratar o Trio Boca Quente Porque o Trio Boca Quente faz show aí por todo o Brasil Não é isso, Vanderlei? É Graças a Deus Tá na tela o telefone A gente tá aí viajando bastante Nosso showzinho, gente, é baratinho Pode contratar, a gente leva uma bandinha acústica, né padre? E é muito bom que eu já fui É muito bom Graças a Deus O show deles é isso daqui que eles estão fazendo aqui Muito obrigado, Deus abençoe vocês O pessoal de Contagem manda um abração Obrigado Caloroso pra você que é seu fã Deus abençoe Você todas as semanas Obrigado, meu irmão Pessoal de Contagem O Senhor esteja convosco Meu Senhor e meu Deus Abençoe por intercessão de Nossa Senhora Aparecida A Rainha e a Padroeira do Brasil Nossos músicos que estão aqui no palco A todos vocês que estão presentes nesta plateia E a você, querido Brasil Você que está me assistindo A benção pra todos os funcionários E todos aqueles que estão participando da vida Do Viva a Vida e da Rede Vida de Televisão Desça sobre você A benção de Deus Todo-Poderoso Livrando e o protegendo de todo o mal De todo o perigo E de toda a doença do corpo e da alma Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Palmas pra Jesus Cristo Viva Nossa Senhora E vamos sair com o trio Boca Quente Capricha, Boca Quente Vai lá Obrigado, Brasil Obrigado Deus abençoe Até semana que vem Se Deus quiser E disseram que não foi vista com o outro No busão preto ver a cidade a rodar Bem vestida igual a lama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi um buscão E os dois juntos Sim, não, não... Música O que é isso?